Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Manhã tumultuada em Belém, rodoviários da região metropolitana entram em greve. Profissionais da educação do Pará sinalizam também a possibilidade de greve. Verrugas são inofensivas, mas precisam ser examinadas por profissionais. Terras de marinha, uma legislação de quase dois séculos. Animais são utilizados no tratamento de pessoas com deficiência. Brincar faz bem e agrega valores e virtudes na vida das crianças. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o diabetes. Hoje é quinta-feira, 8 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando de greve. Os rodoviários da região metropolitana de Belém decidiram entrar em greve hoje. A categoria não aceitou a última proposta da Superintendência Regional do Trabalho e optou pela paralisação. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, foram 12 horas de negociação com as empresas de transporte coletivo, mas os rodoviários decidiram entrar em greve. Porém, o Tribunal Regional do Trabalho determinou que durante os dias de paralisação sejam mantidos 80% da frota circulando em Belém. Já em Ananindeua e Marituba, pelo menos 50% da frota deve circular nos horários normais. E naqueles considerados horários de pico, devem circular 100% dos ônibus. Vamos acompanhar quais são esses horários. É a partir das 6 da manhã até às 8 e meia, logo depois às 17 horas, seguindo até às 8 e meia da noite. Durante este primeiro dia da greve dos rodoviários, o clima que se vê em Belém é este. O trânsito continua movimentado, muitos ônibus nas ruas, mesmo assim, os pontos cheios. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de trânsito e das paradas seletivas. A CEMOB alterou o ponto de paradas de ônibus no Complexo Viário do Entroncamento. A metade das linhas do sentido Ananindeua e Belém, que paravam em frente a uma loja de material de construção, agora param em frente ao Ministério da Agricultura. A medida é para evitar a concentração de veículos no mesmo local, o que provocava congestionamentos. A CEMOB acredita que com a implantação das paradas seletivas, o trânsito ficará mais organizado e fluido. E voltando a falar de greves, os profissionais da educação do Pará se reúnem hoje em Assembleia para definir algumas pautas de reivindicações. A classe sinaliza para uma possibilidade de greve. A Assembleia acontece no auditório do Centro Social de Nazaré. Representantes de várias escolas públicas estão presentes. A pauta de reivindicação é restrita dos trabalhadores da rede municipal de Belém. Nós estamos desde janeiro com uma pauta de reivindicações da nossa campanha salarial de 2014. A gente quer que a categoria valie e vamos daqui para frente ver quais vão ser as nossas estratégias de luta. As negociações acontecem desde janeiro. Os professores esperavam sair aqui da Assembleia com o indicativo de greve já pronto. Contudo, a quantidade de participantes na Assembleia não foi o esperado. Eles acreditam que devido a greve de ônibus que acontece em Belém, Ananindeu e Marituba. Com a ausência da categoria serão definidas apenas as campanhas sociais, pedagógica e salarial. O sindicato só decide com o aval da categoria. Então, a gente precisava hoje de uma representatividade maior da nossa base. E ainda falando de greve agora em Macapá, os professores e pedagogos do quadro municipal paralisaram as atividades por 24 horas. No Amapá, a categoria reivindica um reajuste salarial de 9%. Cerca de 100 funcionários realizam um protesto nesta quarta-feira que iniciou no centro da cidade e terminou em frente ao prédio da Prefeitura de Macapá. Segundo o coordenador da negociação da Prefeitura de Macapá, ainda não é possível dar o reajuste reivindicado pela categoria. E ainda falando de educação, os candidatos que forem participar dos processos seletivos 2015 da Universidade do Estado do Pará podem solicitar a isenção das taxas de inscrição. Para o programa de ingresso seriado, PRIZE, serão disponibilizados 4.250 isenções entre integrais e parciais. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, para solicitar a isenção, o candidato deve estar cursando ou ter cursado o ensino médio em escola pública ou ainda, com bolsa integral em escola particular, ser servidor da UEP ou dependente de servidor ou ainda pessoas com deficiência. Para solicitar a isenção, o candidato deverá entrar no site da UEP e acessar o link correspondente à condição do requerente. Essa isenção deve ser solicitada até o dia 30 de maio. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora o tema é saúde. Uma pesquisa recente do Ministério da Saúde revelou que o número de pessoas diabéticas no Brasil cresceu. O índice passou de 5,5% em 2006 para 6,9% no ano passado. Na entrevista de hoje, Patrícia Nascimento conversa com o endocrinologista Antônio Conceição sobre esse tema e ele vai saber, e ela vai saber, como evitar a doença e os tratamentos e a causa. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo. Marcos, antes da gente iniciar essa entrevista, a gente quer lembrar a você aí de casa que o número para participar aqui conosco é o 4006-9211. Muito obrigada, doutor Antônio, pela sua presença aqui conosco hoje. Então, esse assunto que atinge muitas pessoas, mas que até mesmo as pessoas que têm a doença têm algumas dúvidas ainda, né? A gente pôde explicar o que causa o diabetes. Bom, a causa do diabetes é principalmente genética, né? Ou seja, quem tem casos de diabetes na família deve estar atento para o diagnóstico, especialmente se atinge uma idade de 40 anos para mais. Então, o principal, um dos fatores mais importantes é a herança. E quem já tem essa herança adquire o diabético com muito mais facilidade se descuidar em relação ao peso corporal, ou seja, se for obeso, se tiver vida sedentária e também se tiver muito estresse no dia a dia, no seu trabalho, na família. Então, a gente pode dizer que o diabetes é causado por uma agregação desses vários fatores. A herança, ou seja, casos na família, a obesidade, a vida sedentária e o estresse. Então, são todos os fatores que contribuem para o aparecimento, o surgimento da doença. A gente costuma relacionar o aparecimento do diabetes ao consumo excessivo de açúcar. Como é que a gente deve entender isso, doutor? É fácil entender porque quem consome muito açúcar é muito facilmente presa da obesidade. Então, o açúcar é um alimento que engorda. Engordando facilita. O açúcar sobrecarrega o organismo no que se refere à metabolização, à glicose. Então, quem consome muito açúcar sobrecarrega o pâncreas e o pâncreas é o órgão que produz a insulina, que é o hormônio mais relacionado com o aparecimento do diabetes. Existem tipos dessa doença? Basicamente, dois tipos. Um é o da criança e jovem, o adulto, a criança, adolescente e o adulto jovem, que é conhecido como diabetes tipo 1. Geralmente, é controlado apenas com a utilização da insulina. E o outro tipo é o diabetes do adulto, geralmente maior do que 40 anos. Então, esse é o chamado diabetes tipo 2, que é passivo de controle com medicamentos orais e muito mais tardiamente com a utilização da insulina. Quais são os principais sintomas, doutor? O que as pessoas precisam estar atentas ao aparecer em determinadas situações? É preciso, antes de dizer quais são os sintomas, que o diabetes muitas vezes cursa, ou seja, ele aparece muito antes do aparecimento dos sintomas. Então, quem tem história familiar de diabetes, quem é obeso, vida sedentária, estresse, tem mais do que 40 anos, o que a gente aconselha é não procurar um médico apenas quando aparecem os sintomas, porque esse momento já é tardio. Mas os sintomas são urinar muito, beber muita água, perder peso e fome exagerada. Mas, como eu falei antes, muitos pacientes já têm diabetes e não têm nenhum desses sintomas, porque eles aparecem tardiamente quando o açúcar no sangue já está em nível muito alto. Então, o que é aconselhável é exames periódicos. A partir do momento que o nível do açúcar em jejum já ultrapassa aqueles limites considerados normais, ele já deve procurar tratamento antes mesmo de aparecer os sintomas. Agora, doutor, nós já temos aqui uma pergunta do Fernando Campos, aqui de Belém mesmo. Ele diz o seguinte, ele quer saber, na verdade, é uma curiosidade que outras pessoas têm também. Formiga na urina, isso é um mito ou é realmente um sintoma de diabetes? É um sintoma de diabetes e tardio. Por que dá formiga na urina? A formiga é atraída pelo açúcar. O açúcar no sangue já subiu a um nível tão alto que já permitiu que ele seja excretado pela urina. Então, formiga na urina significa que o açúcar no sangue está alto e que o rim já começa a ajudar a baixar os níveis de açúcar no sangue, excretando o açúcar através da urina. Já é um sintoma tardio, não é, doutor? É um sintoma tardio, mas é verdade. A pessoa vai urinar no sanitário e algumas horas depois já está dando formiga. Às vezes, na roupa íntima, por conta de algum respingo de urina que permaneceu ali, a formiga vai atrás. É um sinal e tardio. E qual a implicação, doutor, de já estar com o açúcar sendo excretado pela urina? Significa que o açúcar no sangue já está a um nível bem mais alto, entendeu? Ou seja, ele já vem evoluindo com as manifestações internas de diabetes há algum tempo. Provavelmente o tratamento nesses casos já vai ser mais severo, né, doutor? Mas nós vamos conversar sobre o tratamento no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta, a gente lembra você de casa que o número para participar aqui conosco é o 4006-9211. E ainda falando de saúde, o índice de pessoas acima do peso no Brasil se manteve estável. Nos últimos oito anos, esta é a primeira vez que não há aumento no número de brasileiros com sobrepeso. Os dados são de um estudo da vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, encomendadas pelo Ministério da Saúde. A pesquisa apontou que 50,8% dos brasileiros estão acima do peso ideal e que deste número, 17,5% são considerados obesos. Estes resultados mostraram uma estabilidade na média de crescimento de 1,3% ao ano que vinha sendo registrada desde a primeira edição da pesquisa, realizada em 2006. Entre as pessoas com sobrepeso, 54,7% são homens e 47,4% são mulheres. Já a taxa de obesidade entre homens e mulheres é a mesma, 17,5%. Para esta pesquisa, foram entrevistadas 53 mil pessoas acima de 18 anos em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal. As verrugas são pequenos crescimentos na pele, normalmente em dolores. Na maioria das vezes, elas são inofensivas, mas devem ser avaliadas por um profissional e é importante evitar a automedicação. A verruga é um problema de pele comum e incômodo. É causada por um vírus e, por isso, há grandes chances de se espalhar para outras partes do corpo caso seja retirada de forma incorreta. A verruga, ou as verrugas, porque são múltiplos tipos de verrugas, são processos produzidos por um vírus, que é o chamado HPV. Esse vírus hoje tem uma disseminação muito grande e aí, nesse rótulo de verrugas, você encontra as verrugas comuns, banais, muito comuns em crianças, etc. Mas também encontra as verrugas genitais, por exemplo, que é produzida por um HPV específico. As verrugas podem aparecer nas regiões genitais e indicar problemas mais graves. E essas são muito importantes porque elas, por exemplo, atingindo a região genital masculina e feminina, mas especialmente na feminina, elas são capazes de se ficarem muito tempo produzidas lesões até chegar num câncer de colo do útero. Então, é importante que a gente tenha o diagnóstico desses elementos chamados verrugas. Muita gente chama verrugas vários tipos de lesões, mas é importante que um médico dermatologista seja ouvido. Por ser causada por um vírus, é importante que os pacientes procurem um médico e evitem a automedicação. Às vezes, a pessoa chegando aqui já se medicando, inclusive com um produto que existe agora, que é uma pistola, e que as pessoas estão usando, dão um diagnóstico que não sabem, são leigos, e aplicam em cima de uma lesão rotulada de verrugas. O primeiro passo é o seguinte, essa lesão é verruga? Então, as verrugas, coisas comuns, precisam de tratamento, são muito comuns em crianças, dá no adulto também, mas tem vários tipos, inclusive essa que eu falei, que é do HPV, que tem uma importância capital. A grande orientação que nós podemos dar é que, tendo uma lesão, é preciso procurar alguém que entenda disso, porque o tratamento também é importante que a gente faça, e são vírus, de maneira que eles passam de uma pessoa para outra. As verrugas são causadas pelo vírus HPV, que tem mais de 100 diferentes tipos. A automedicação ou a não verificação dessas infecções pode causar graves problemas. Se a imunidade da pessoa estiver baixa por alguma condição, uma gripe, uma infecção, uma doença intercorrente, etc., aquela imunidade baixa permite que a verruga, chegando, determine lesões. E o que é mais importante é que se multiplique, uma, duas, três, quatro. E aí, realmente, existe uma coisa importante em relação às verrugas. Às vezes, quando a imunidade da pessoa melhora, as verrugas podem até desaparecer sem o tratamento. É lógico que não se deve esperar isso, e sim fazer o tratamento. Então, um vírus como esse, ficando muito tempo no corpo, realmente, nas verrugas comuns, é desagradável. E, às vezes, elas são alcalizadas em partes, por exemplo, na planta dos pés, as verrugas plantares. O indivíduo vai pisar e tem dores importantes. E é preciso, realmente, que haja uma orientação ao tratamento. Moradores de Barca Arena, no Nordeste do Pará, denunciam o vazamento de caulim, um minério utilizado na produção de materiais como papel e cerâmica, no Igarapé Curuperé. De acordo com a população, o vazamento foi descoberto na última terça-feira e começou na empresa que beneficia caulim perto do Igarapé. Em nota, a empresa Imeris. Imeris reconhece que houve vazamento, mas diz que o incidente foi de pequena proporção e alega que o material não é tóxico. O caso está sendo investigado pelos Ministérios Públicos do Estado e Federal, que visitaram o local ontem. A Delegacia de Meio Ambiente abriu um inquérito para apurar se houve crime ambiental. Você acompanha ainda nesta edição Terras de Marinha, uma legislação de quase dois séculos. Animais são utilizados no tratamento de pessoas com deficiência. Brincar faz bem e agrega valores e virtudes na vida das crianças. E voltaremos a falar sobre o diabetes. O Nazaré Notícias volta já. Os moradores da comunidade Caranazal, em Santarém, no oeste do Pará, ameaçam interditar a rodovia PA 457 no final desta semana se o governo não construir duas lombadas no local onde moram. O presidente da comunidade afirma que teve uma reunião com o diretor da Secretaria Estadual de Transporte e há dez dias e ficou definida a construção das duas lombadas. No local, acontecem muitos atropelamentos e com o aumento de moradores na comunidade, além do aumento do fluxo de veículos na rodovia, o risco de acidentes também cresceu. O gerente regional da CETRAN informou que até sábado as duas lombadas devem ser construídas. E vamos retornar com Patrícia Nascimento, que está conversando com o endocrinologista Antônio Conceição sobre diabetes. Patrícia. É isso mesmo, Marcos, e a gente agradece a participação aí de você de casa e lembra também que o número para participar é o 4006-9211. Nós temos uma pergunta aqui, doutor Antônio, do José Bastos, aqui de Belém mesmo. Ele pergunta o seguinte, quem tem 150, eu imagino que ele esteja se referindo à glicose, né? Já é considerado um diabético? Existe um nível aceitável quando se faz os exames de glicemia para detectar diabetes? Existe já estabelecido que nível de glicose no sangue acima de 126 por duas vezes é diagnóstico de diabetes. Então ele tem 150, já é um nível acima do ponto de corte, né? Então já pode ser considerado, se essa glicemia anteriormente já se repetiu nesses níveis acima de 126, então a gente pode o considerar como diabético. Ele só me deu um exame, né? Mas nesses patamares, nesses níveis, precisa de dois exames com níveis acima de 126. O consumo de bebidas alcoólicas, doutor, pode ajudar e contribuir para o aparecimento do diabetes? Pode, porque usualmente o consumo de regrado de bebida alcoólica ocorre em indivíduos com vida de regrada, com alimentação de regrada, vem o tiro a gosto, vem a situação de não cuidar da saúde, então isso é um fato que pode eclodir, pode resultar no aparecimento do diabetes. E o tratamento, doutor, precisa ser feito realmente com medicamentos? A prática de exercícios físicos, por exemplo, pode ajudar o diabético na luta contra a doença? Ajuda bastante. A atividade física é um fator, digamos assim, que poupa o uso da insulina que o organismo dele produz, é um fator de controle da obesidade e usualmente a pessoa que faz uma atividade física regularmente procura ter um estilo de vida mais saudável, diminui o estresse, diminui a obesidade, ele procura ter uma alimentação mais adequada e isso são fatores reconhecidamente importantes no controle do diabetes. Agora, cabe ao médico verificar se ele tem necessidade de tomar medicação e essa medicação, evidentemente, vai ser prescrita para o paciente por um médico da área. Certo. Doutora Sandra Maria de Castanhal pergunta com que periodicidade uma pessoa saudável deve realizar os exames para saber precocemente se tem diabetes. São exames anuais, são aqueles exames rotineiros, o check-up. Agora, evidentemente, se ele se enquadra num paciente com um fator de risco importante, se ele é obeso, se tem vida sedentária, se pertence a uma família que tem outros casos de diabetes, ele precisa ter mais cuidado e muitas vezes precisa avaliar de seis em seis meses e isso satisfaz. Essa doença tem cura, doutor? Ou ela é realmente acompanhada, digamos assim? O diabetes é considerado uma doença crônica degenerativa. O que é uma doença crônica? É uma doença que não cura, mas que tem tratamento e o tratamento resulta num controle naquele fator que é o mais importante no diabetes, que é níveis de glicose em valores adequados. Então, e a doença, além de ser crônica, ou seja, não cura, mas é passivo de tratamento e controle, ela é degenerativa. Com esse termo degenerativa, se indica que é uma doença que tem uma atuação progressiva, que tem progressão. Isso quer dizer que um medicamento que está controlando bem o paciente hoje, pode ser que com algum tempo esse mesmo medicamento já não ofereça um controle adequado. Então, isso obriga o paciente a visitas periódicas ao médico para ajustar o tratamento ao patamar em que a doença se encontra. Agora, doutor Marcos, de Sinop, ele quer saber qual seria o tratamento básico para quem tem hipoglicemia? Bom, isso é uma outra situação. Existem várias causas de hipoglicemia e nós aqui estamos falando de diabetes. Então, a gente pode considerar que essa hipoglicemia é decorrente do tratamento do diabetes. Por quê? Diabetes significa níveis de glicemias altos. Tecnicamente, seria hiperglicemia. Então, qual é o objetivo principal do tratamento? É rebaixar aqueles níveis que estão altos da glicemia para níveis normais. E algumas vezes, esses pacientes, por vários fatores, um deles pode ser excesso de medicação, doses inadequadas de medicação ou exercício físico de uma forma muito intensa ou omissão de refeições, ele pode evoluir para uma situação que a gente chama de hipoglicemia. Ou seja, a glicemia fica abaixo daqueles níveis considerados normais. Então, nesse caso, o tratamento vai depender da causa. Não omitir refeição, não fazer exercício físico sem uma alimentação adequada e de uma forma extenuante ou então corrigir o tratamento, diminuindo doses de certos medicamentos que são mais propícios a levar o nível de glicose para valores abaixo do valor normal. Certo. Nós falamos sobre isso um pouquinho no início, doutor Antônio, mas tem uma pergunta aqui do Manuel Santos, aqui de Belém mesmo. Ele diz o seguinte, que tem urinado com muita frequência. Isso tem a ver com o diabetes? Pode ser que sim, porque um dos sintomas do diabetes é urinar muito. Então, pode ser que sim, mas é o volume de urina. Às vezes a pessoa, por irritação no sistema urinário, urina muitas vezes, mas o volume é pequeno em cada uma das vezes. Então, isso não vai dar ao longo do dia um volume alto de urina. O diabetes, a pessoa urina muitas vezes e de cada vez elimina um volume grande de urina. Então, ele, de um modo geral, pode ser que isso esteja relacionado ao diabetes. Agora, necessariamente, quem urina muito vai beber muita água. É por isso que o diabetes tem essa associação de urinar muito e beber muita água. Tá certo. Muito obrigada, doutor, pela sua presença aqui hoje conosco. A você de casa também, muito obrigado pela sua participação. E a gente lembra que o número para você ligar e sugerir temas aqui para as nossas entrevistas é o 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, doutor Antônio. E ainda falando de saúde, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública, apenas 30% da população paraense foi imunizada com a vacinação contra a gripe. A campanha encerra nesta sexta-feira em 144 municípios paraenses. Em Belém, somente 20% do seu público-alvo foi atingido. O objetivo da campanha é diminuir os casos de mortes por síndromes respiratórias, podendo reduzir em até 45% os números de internações por pneumonia e até 75% as mortes causadas por gripes. A vacina concede imunidade após 15 dias de aplicação. Com mais de 2.500 postos de vacinação, ela pode ser encontrada em todo o estado. E a orientação dos órgãos de saúde é que quem se vacinou no ano passado deve se vacinar novamente. De acordo com o Ministério da Saúde, a escolha dos grupos considerados prioritários segue recomendação da Organização Mundial da Saúde, com base em pesquisas epidemiológicas. A vacina pode reduzir em até 45% o número de internações por pneumonia e até 75% a mortalidade por complicações da gripe. E vamos falar agora sobre terras de marinha. A legislação que trata do assunto foi estabelecida há quase dois séculos e hoje causa polêmica porque pode estar em desuso e pela ausência de políticas atuais que regulamentem estas terras. Foram estabelecidas como bens da União as localidades marginalizadas a 33 metros das áreas de maré. A medição é contada para o lado da terra a partir de onde chega a maré alta. O presidente do Instituto de Terras do Pará explica que o problema é que a medição tem como referência as maréas de 1831, quando a regra foi criada. O Código das Águas diz o seguinte, que o leito termina onde encontra a terra enxuta. Ora, as vases, por exemplo, que são uma faixa intermediária entre os chamados terrenos de marinha e o alvo, a parte onde corre o rio, ou seja, aquela parte que não muda, porque as vases não são terrenos enxutos, são terrenos molhados, ao contrário. Então, isso é patrimônio do Estado. Você tem que primeiro definir as vases, depois definir os 33 metros a partir do pré-mar médio de 1831 para depois, então, adentrar o território do Estado. Os chamados terrenos de marinha ganharam esse título devido à proximidade com as águas salgadas e não por pertencerem à marinha do Brasil. As terras de marinha surgiram no século XIX, com a finalidade de proteger a costa brasileira de invasões. Como naquela época o combate entre as nações era feito pelo mar, se viu a necessidade de deixar livre o litoral e a margem dos rios, caso houvesse alguma guerra. Atualmente, o Brasil é o único país no mundo que faz cobrança de impostos aos ocupantes desses terrenos. Dados da Câmara Municipal de Belém revelam que de 2003 a 2007, a União arrecadou cerca de 3 bilhões de reais, sendo que mais de 100 milhões só no Estado do Pará. 52% da cidade de Belém tem seu território assentado em terras de marinha. É uma legislação, digamos assim, já ultrapassada. Não tem o menor sentido mais hoje você estabelecer, digamos assim, esse referencial. Seria melhor talvez estabelecer com mais precisão uma faixa qualquer em algumas localidades para que você tivesse, por exemplo, reservasse isso ao Poder Central, ao Governo Federal, à União. Porque senão fica essa incursão de competência no âmbito dentro do território do Estado e das prefeituras municipais. Segundo a Secretaria de Patrimônio da União, quem mora nessas áreas deve pagar anualmente o foro de 0,6% sobre o valor do terreno. A taxa anual de ocupação e o laudêmio é um valor que a União cobra nos casos de benfeitorias, transferências ou sessões de imóveis nesses terrenos. Além do IPTU, pago a prefeitura. E agora vamos falar de notícias da CNBB. A 52ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil aprovou documentos sobre a visão da igreja em relação à questão agrária brasileira no século XXI. O processo de elaboração do texto começou há cinco anos. O documento aprovado está dividido em três partes. Na primeira parte, faz uma contextualização da situação agrária atual. A segunda aborda a posse e o uso da terra à luz da Sagrada Escritura e dos documentos da igreja. E na terceira parte, surgem os compromissos pastorais diante da questão. A parte final do documento apresenta os desafios diante de realidades bem concretas, como trabalho escravo, defesa da natureza, cuidado com a água e a produção de energia sustentável. Animais são utilizados no tratamento de pessoas com deficiência na Universidade Federal Rural da Amazônia. Médicos veterinários, pedagogos e zootecnistas realizam atividades lúdicas com os animais para estimular os pacientes. O projeto se chama Entrelaço, incentiva a relação entre os pacientes e os animais. Adriana participou pela primeira vez e já adorou o contato com o TOR. Gostei. O que você achou? Muito legal. Os animais servem de apoio para terapias assistidas em pessoas com deficiência. O projeto partiu desta médica veterinária, professora da Universidade Federal Rural da Amazônia. Tenho uma filha com uma deficiência que veio para mim há alguns anos atrás. E eu comecei a ter que me engajar nesse novo mundo e vi como eu poderia contribuir para essas pessoas. O que eu poderia fazer não só pela minha filha, mas por outras pessoas também. E como eu gosto muito de animais e é disso que eu sei, eu comecei a estudar as terapias assistidas por animais e comecei a descobrir efeitos maravilhosos que estão descritos na literatura e coisas que a gente observa também aqui que são muito empolgantes, que não tem como você achar que não está funcionando. As atividades têm fins terapêuticos, educacionais e motivacionais. Não é à toa o ditado popular que o cão é o melhor amigo do homem. E nessa relação de afetividade, ambos conseguem se ajudar, principalmente dentro da sinoterapia. Os cachorros são um estímulo físico para pessoas com deficiência. A interação com os animais contribui para a coordenação motora, a postura e reforça o sistema imunológico do praticante. Na ecoterapia, o trato com os cavalos incentiva os movimentos. Aqui nós não teremos montaria porque nós vamos trabalhar com o Neymar, que é esse cavalo que está aqui ao meu lado. Então com ele nós vamos fazer apenas aproximação, a parte de rasqueamento, que é a parte de limpeza do animal, a parte dos materiais lúdicos, trabalhar com ele a serpentina que foi trabalhada aqui, com essas garrafas coloridas. Então aqui as pessoas pensam que não se está fazendo terapia alguma, mas só o fato de estar próximo ao animal, a gente já tem uma terapia incrível. O projeto está com inscrições abertas para novos participantes. São 32 vagas, 24 para a sinoterapia e 12 para a eco. Aconteceu no Hangar Centro de Convenções o primeiro fórum de políticas públicas sobre drogas. O evento contou com a presença do secretário adjunto nacional de políticas sobre drogas do Ministério da Justiça, Luiz Guilherme Paiva. Também estavam presentes representantes de ONGs ligadas à reabilitação de usuários. O fórum debateu o aumento do tráfico e consumo de drogas no Brasil e suas rotas de chegada até os jovens. Segundo pesquisa, existem cerca de 370 mil usuários de crack espalhados nas capitais do Brasil. E só na região norte, cerca de 35 mil pessoas usam a droga. A Fundação Curro Velho está com as inscrições abertas para o segundo módulo das oficinas ofertadas em Belém. As oficinas permitem um aprofundamento no conhecimento das linguagens cênica, musical e artes visuais repassadas aos alunos nas oficinas regulares. As inscrições seguem abertas até o dia 16 de maio. Marcos, os interessados em participar da segunda etapa de oficinas da Fundação devem comparecer ao núcleo de oficinas que fica no prédio sede, no bairro do Telégrafo, ou então na Casa da Linguagem. Os documentos necessários são identidade, comprovantes de residência e uma declaração da escola, no caso de alunos de escola pública que são isentos da taxa de inscrição. Os demais deverão pagar uma taxa de 20 reais. Mais informações pelo telefone 3184-9100. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Brincar faz bem e agrega valores e virtudes na vida das crianças. Além disso, a brincadeira é o exercício físico mais completo de todos. Acompanhe nesta reportagem porque é tão importante manter as brincadeiras tradicionais na rotina das crianças. A cantiga de roda é uma tradição das brincadeiras infantis no Brasil. Uma herança trazida pelos europeus, que incorporou elementos da cultura africana e indígena. E até hoje, alegra nossas crianças. Música Especialistas acreditam que a brincadeira é o exercício físico mais completo para as crianças. É através dela que agregamos valores e virtudes à nossa vida. Mas as brincadeiras estão entrando em extinção. Com tanta tecnologia, é preciso dar um jeitinho para manter a tradição. Música Geralmente eu brinco de noite de pira-pega na rua. Aí eu brinco de tarde no meu tablet e quando eu chego da escola eu vejo televisão. Aí eu descanso, vou para a minha aula particular. Nesta escola de Belém, os educadores aproveitam o momento de recriação para ensinar as brincadeiras tradicionais. Nós valorizamos as brincadeiras de época, as tradicionais cantigas de roda, parlenda, trava-línguas. Nós também fazemos com que eles brinquem com os jogos, como o doma, xadrez. Brincam também com outros recursos, até mesmo confeccionado na escola, com sucata, que é uma prática nossa, que nós construímos os brinquedos e eles fazem uso desses brinquedos. A recriação começa no jardim e segue até o quinto ano. A partir do sexto, os alunos têm aulas de artes e durante todos os anos que estão aqui na escola, eles têm aula de música. Uma pesquisa apontou que hoje a maioria das crianças prefere ganhar celulares a brinquedos. Tablets e videogame vêm em segundo lugar. Bonecos vêm em penúltimo, seguido por pelúcias. Por isso, a diretora acredita que o ambiente escolar deve ser uma ferramenta de resgate às tradições. Porque só assim a gente começa a formar uma consciência humana melhor. Hoje nós estamos com o nosso mundo muito mutuado, muito desumano. É uma coisa que a gente sente a pessoa perdendo um valor humano. Busca-se tantos direitos humanos, mas de uma forma que eu acho que não é tão correta. As crianças aceitam a decisão e adoram a diversão. Eu gosto de brincar de bola e também gosto de brincar de adolescente. Viajando, papai, pedindo, postambu, brinquedos, navio, 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 navio. www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho